A partir desta última segunda-feira, o Serviço Voluntário de Assistência Social, em parceria com a Codemig e com o Senai, deu início a uma nova rodada de cursos gratuitos de corte e costura para capacitar cidadãos de várias regiões do Estado com o objetivo de atender a crescente demanda de profissionais qualificados para o setor de moda em Minas Gerais. Equipes do Serviço e da Codemig identificaram, em parceria com o Sindicato das Indústrias da Moda, os principais gargalos. O levantamento mostrou que 60% das empresas do segmento de vestuário têm dificuldades com a escassez de mão de obra. As novas turmas serão para a cidade de Belo Horizonte, Divinópolis, Montes Claros e Juiz de Fora. O Senai será responsável pela supervisão de todas as etapas da formação técnica. E o setor da construção civil foi um dos mais atingidos com a crise econômica. E uma das maiores preocupações é com as demissões e redução para essa classe trabalhista. E o setor da construção civil foi um dos mais atingidos com a crise econômica. É, no interior da Bahia, uma das maiores preocupações é com as demissões. A construção civil enfrenta o seu pior momento em 10 anos. Com a expansão do crédito e da renda, no momento anterior, agora a maioria dos compradores recuou por conta da alta dos juros para financiamentos. Os juros subiram de 7% para 9% anuais nos últimos dois anos. Fábio Dalorto é economista e empresário imobiliário. Como economista, a expectativa que o mercado estabilize e volte a crescer é certa em algum momento. Existem perspectivas que agora, a partir de junho, ou seja, do segundo semestre do ano de 2015, as coisas voltam a se normalizar. Para se sobressair na crise e continuar os negócios, ele montou sua própria linha de crédito. Vende terrenos para construção residencial. De 48 mil a 132 mil reais. Constituímos uma linha de crédito próprio em que a pessoa pode pagar a compra do seu terreno em até 120 prestações. Neste condomínio de alto padrão, em Teixeira de Freitas, tem academia, piscina, cinema, entre outros atrativos. Os preços são salgados para os bolsos mais modestos. Mas ainda há compradores, mesmo neste momento, que podem comprar unidades à venda a partir de 750 mil reais. Neste empreendimento, por exemplo, duas torres já estão sendo projetadas para iniciar as obras. As construtoras estão se adaptando à nova realidade de acordo com o perfil de cada projeto pensado para o novo momento. Aquele cliente que tinha uma entrada de 30%, hoje a gente pode contar com 15% e dividir em mais meses. E na construção da Minha Casa Minha Vida, que atende a classe C, que a gente depende diretamente do governo federal, nós tínhamos uma entrada, um parcelamento maior feito pelo governo de 30 anos. Que, graças a Deus, ainda existe esse parcelamento. As pessoas têm essa oportunidade de adquirir suas casas. Nós temos facilitado da maior forma possível para que a gente possa atrair esses clientes para adquirir sua casa própria. O fim do ciclo do crescimento foi em 2012 e o setor da construção civil é um dos que mais demite. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, até agora, 2015, já foram extintos mais de 18 mil postos de trabalho. E é claro que isso reflete nas vendas, por exemplo, nas casas de material de construção. A gente tinha 10 funcionários, hoje temos 6. E a demissão é a última medida que se toma na loja. Porque a gente não quer ajudar nessa parada da economia. Mas os funcionários estavam parados, né? Porque a venda está baixa, as entregas estão baixas. Então, como última medida, a gente teve que demitir esses 4 funcionários. O governador Fernando Pimentel fez um balanço do primeiro semestre de seu governo. Em pronunciamento, Pimentel ressaltou que cerca de 7 meses de administração já foi possível solucionar demandas importantes, como o pagamento do piso salarial nacional dos professores em Minas Gerais, a retomada de obras paralisadas em gestões anteriores e a instalação de fóruns regionais de governo, espaços para a população de todas as regiões discutir suas prioridades, que viraram políticas de governo. O governador destacou a importância da participação popular em sua administração e a situação encontrada por ele logo quando assumiu o cargo de chefe do executivo em Minas, onde a situação estava muito ruim. A casa estava desarrumada, o déficit muito grande, faturas de obras que não foram pagas, com o valor de quase 500 milhões de reais pelo governo anterior e muitas obras paradas. Quando o assunto é gorduras e óleos, temos dezenas de opções disponíveis e é complicado saber qual delas será a mais saudável. As prateleiras dos supermercados têm de tudo e nos dias de hoje, apesar de termos mais informações, elas muitas vezes se confundem porque há muito debate sobre os benefícios e os danos que podem vir do consumo de diferentes tipos de gordura. Você pode pensar que é óbvio que frituras feitas com óleo vegetal são mais saudáveis do que se fossem feitas com óleo animal, como por exemplo, banho ou manteiga. Mas será? Para descobrir isso, foi usada uma variedade de gorduras e óleos e se guardou o que sobrou do óleo para analisar. As gorduras e óleos usados foram óleo de girassol, óleo vegetal, óleo de milho, óleo de canola, azeite, manteiga e banho animal. Depois de usadas para cozinhar, foram coletadas amostras dos óleos e das gorduras e foram enviadas para análise, onde fez um experimento paralelo onde eles aqueceram de novo os mesmos óleos nas temperaturas mais altas para fazer frituras. Quando você está fritando ou cozinhando em uma alta temperatura, próximo de 180 graus, as estruturas moleculares de gorduras e óleos mudam. O que acontece é que chamamos de oxidação. Elas reagem com o oxigênio do ar formando aldeídos e peróxidos de lipídio. Na temperatura ambiente, algo semelhante acontece, mas de maneira muito mais lenta. Quando o lipídio se decompõe, eles se tornam oxidados. O consumo de aldeídos, mesmo que em pequenas quantidades, tem sido relacionado a um risco de doenças do coração e câncer. Então, o que descobriram? Descobriram que os óleos que eram ricos em polis saturados, como o de milho e o de girassol, geravam altos níveis de aldeídos. O resultado foi surpreendente, já que muita gente pensava que o óleo de girassol era o mais saudável. E nesta quarta-feira, o ar seco mantém o tempo estável no sudeste do país. Em Minas Gerais, o sebo fica claro na maior parte das regiões. Porém, nos vales do Rio Doce, Mucuri e Aquitinhonha, a nebulosidade fica variável e sem chuva. A umidade do ar fica baixa à tarde em praticamente todo o estado, principalmente no oeste, centro e norte mineiro. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo em vazantes e cidades vizinhas. A semana continua estável e sem previsão de chuva em vazantes de região, com mínima de 15 e máxima de 29 graus em Lagoa Grande, mínima de 14 e máxima de 30 em Lagamar, e com mínima de 13 e máxima de 28 graus em vazante, que ficará de sol com algumas nuvens e não chove. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deverá promover a sétima elevação consecutiva dos juros básicos da economia, atualmente em 13,75% ao ano, com maior patamar em quase nove anos. A previsão da maior parte dos economistas do mercado financeiro é de uma nova alta de 0,50 ponto percentual, embora haja quem aposte também em um aumento de 0,25 ponto percentual. Se confirmado, este novo patamar para a taxa Selic será o maior nível desde agosto de 2006, quando está em 14,75% ao ano. Apesar da expectativa de uma nova alta, estimativa do mercado para os juros no fim deste ano recuou de 14,5% para 14,25%, segundo uma pesquisa realizada pelo Banco Central, com mais de 100 analistas. Os Correios vão publicar o edital de abertura de concurso público para cerca de 2 mil vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de agente de Correios nas atividades de carteiro e operador de triagem e transbordo. Os Correios ainda não informou quando o edital do concurso será publicado, e as oportunidades serão para os estados de Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, entre outros. Do total dessas vagas, 10% delas serão reservadas para as pessoas com deficiência e 20% para pessoas pretas e pardas, que são utilizadas oficialmente pelo IBGE. Os candidatos aprovados nas provas de conhecimento serão submetidos a teste de esforço e, posteriormente, o exame médico admissional. O salário inicial para os operadores de triagem e transbordo, somado à gratificação, chega a R$ 1.284. No caso dos carteiros, soma-se ainda o adicional de distribuição, elevando ainda mais a remuneração para R$ 1.620,50. Os admitidos terão benefícios como vale alimentação, no valor de R$ 971,96, para R$ 1.092,48. Vale transporte, auxílio creche ou auxílio babá, além de adicionais, de acordo com o plano de cargos, carreiras e salários e a possibilidade de adesão ao plano de previdência complementar. O açúcar adoça a vida e é uma delícia, não é verdade? Muita gente é até viciada nele. Mas como controlar o açúcar que a gente não enxerga? Você sabia que até os alimentos considerados salgados têm açúcar? Por exemplo, ketchup. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma colher de sopa de ketchup equivale a uma colher de chá de açúcar. De acordo com a OMS, adultos e crianças devem reduzir a injeção de açúcar livre para que corresponda a menos do que 10% das calorias ingeridas diariamente, sendo seis colheres de chá por dia. No Brasil, 61% das pessoas consomem açúcar em excesso. A preocupação da OMS é com o açúcar oculto que vem nos alimentos industrializados. Entretanto, no Brasil, a indústria já está negociando a redução da quantidade de açúcar nos produtos prontos. Além da obesidade, o açúcar causa um efeito deletério nos vasos do cis, cérebro e coração, agindo diretamente no centro do prazer do nosso cérebro. Além de dar energia rapidamente, o açúcar ativa também o hipotálamo, que regula o quanto comemos e a região frontal do cérebro ligada à busca de recompensas. Alimentos com alto teor de açúcar são logo absorvidos, aumentando assim muito rápido a glicemia. Esses picos glicêmicos podem dar uma sensação de prazer, fazendo a gente querer repetir a dose. Entretanto, quanto mais acontecem esses picos, maiores as chances de obesidade, diabetes, infartos e até doenças como depressão e demência. E na manhã desta última segunda-feira, muitos alunos da Rede Estadual de Ensino saíram de Vazante com rumo ao Uberaba para participarem da etapa de atletismo dos Gengos de 2015. Entre os melhores colocados na corrida municipal, foi também a esperança e a expectativa de voltarem para casa com o troféu de primeiro lugar, fazendo assim, novamente, uma boa corrida e saindo vencedor. Micael, qual a expectativa que você está no momento para poder sair daqui de Vazante hoje e ir para a cidade de Uberaba disputar os Gengos da corrida de atletismo? A expectativa está grande, né? A gente vem treinando forte há muito tempo e agora vamos ver se nós conseguimos fazer uma boa colocação lá. No seu jogo passado, na sua corrida passada, como que foi a sua colocação? Foi em primeiro. Eu consegui dar um arranque no final lá e passar os dois adversários que estavam na minha frente e conseguir chegar em primeiro. Ah, eu estou confiante que eu vou ganhar, expectativa boa e trazer o troféu para casa. Eu vou fazer de tudo e me tenta ganhar em primeiro lugar. Música